E nós chegamos no Tecú, aqui no Perin Center. Olha que maravilha que a gente vai degustar hoje, para deixar você com água na boca. Olha só que maravilha. Vê se isso aqui não é para você comer sonhando, você comer viajando. E também tem os pratos, é, os pratos executivos. Olha que maravilha este filé parmegiana, olha isso daqui, gente. Chega mais perto, é claro que tem peixe, cheio de saúde, ômega. Olha que maravilha este salmão, está dando para sentir o cheirinho aí, gente. Você é o nosso convidado, mas vamos conhecer o Maurício, que é o proprietário aqui do The Cook. Vai falar com a gente qual a pegada da casa, qual a proposta e, principalmente, por que desse cenário tão maravilhoso, um ambiente reequentado para todos os gostos, todas as idades. Vem com a gente conhecer The Cook, aqui no Perin Center. Nossa proposta é atender o público em geral. A gente vai desde hambúrgueres até prato executivo, atende crianças também com pratos kids, massas, carnes, tábua de carne. É ter esse ambiente bonito que a gente tem, agradável, de atender as pessoas. A gente tinha muito público adolescente. Com o passar dos anos, vindo do Rock Burger e agora virando The Cook, a gente passou a abranger todo mundo. E agora com a pegada muito forte também de entradas. A pessoa que quer vir fazer um happy hour, tomar um chopper gelado, um chopper Hein, que a gente sempre tem aqui, é o lugar ideal para a gente fazer isso. Essa venda de pratos é equivalente ao de hambúrgueres. Hoje a gente está vendendo igual, assim, o pessoal na hora do almoço, o pessoal que trabalha perto. Tem gente que vem de longe, pega a trânsito, vem só para almoçar aqui. A gente está bem diversificado no nosso cardápio. O nosso lançamento que o pessoal está adorando é o pão brioche. Vem com o nosso blend de carnes, vem com bacon caramelizado com páprica e açúcar mascavo, cebola picadinha e para finalizar a maionese de alho, muito saborosa. Então todo mundo que está comendo esse lançamento está adorando. Então vamos degustar para a entrada o garlic burger, que é esse hambúrguer maravilhoso aqui, como bem disse o Maurício. Blend é exclusivo da casa, tem esse bacon caramelizado aqui, uma maionese super produzida aqui, com o mais alto padrão de qualidade. Gente, aqui, olha, é para sentar e ficar à vontade, é para comer com a mão mesmo, tá? Sem muita cerimônia, para você aproveitar ao máximo. Então vamos lá colocar esse pão maravilhoso aqui, vem comigo nessa emoção, vamos experimentar? Olha isso daqui, gente. Olha que maravilha que você vem nessa emoção, porque essa cebola aqui, com esse hambúrguer, com esse bacon, olha, só o aroma já faz a gente viajar. Então vamos lá experimentar o garlic burger aqui do The Cook. Olha, é uma explosão de sabor sem igual, você precisa conhecer e experimentar. Você pode pedir pelo delivery, os detalhes estão aqui na descrição do vídeo, ou vir aqui com a família, vir sozinho, com os amigos, happy hour, e experimentar o garlic burger. Esse daqui, gente, olha, eu já falei, né, que em hambúrguer a gente está percorrendo vários locais do estado, e comendo esse daqui, eu aprovo. Então, vem conhecer, vamos aqui fazer um bis, né, afinal de contas merece. Agora vamos pegar o bacon, que é a estrela aqui desse hambúrguer, que brilha junto com um blend de carne extremamente temperado, um molho muito bacana, e também essa maionese e esse pão super especial. O Maurício me confidenciou fora das gravações aqui, que ele escolheu entre vários pães esse, que tinha realmente a ver com o que ele queria oferecer para o cliente. Então, vem comigo. Esse bacon está simplesmente fantástico. Uma viagem, gente. Você tem que comer. Vem com a gente, então. Vamos comer. Um, dois pratos mais vendidos na casa. O salmão está nos surpreendendo a cada dia, que é o salmão com arroz de brócolis e legumes cozidos. É um prato mais leve, que é servido com molho alcapazzo ou molho maracujá. O par mediana, assim, é sucesso desde a nossa inauguração, como o Rock Burger e agora como o The Cook. São dois, assim, muito bem vendidos todo dia, meio de semana, final de semana. São os pratos delivery, sai demais. E agora, vamos comer também esse prato maravilhoso, que é esse salmão com arroz de brócolis, que você pode almoçar ou jantar. Além de hambúrgueres, que é uma das especialidades da casa, tem também os pratos executivos. E esse prato aqui, olha, gente, está dando, sabe, vontade de abraçar ele e levar para casa. Um salmão com molho de maracujá. E eu vou ser sincero para você, tá? Não tem muita cerimônia, não. Quem sabendo aqui, você pode comer do jeito que você quiser. Pode pegar o molho, passar tranquilamente em cima do seu salmão. Como você pode pegar o molho e despejar ele todo aqui em cima. É você que manda, você que define. Olha que bacana, gente. Talheres aqui. Hum! Vamos experimentar? Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse molho aqui, um pouquinho, vou colocar ele aqui, dentro desse pedacinho aqui, para experimentar esse salmão. E você é meu convidado para degustar essa delícia aqui. Legumes, gente. Lembre-se de comer legumes, que é bom para a saúde. Você encontra aqui legumes frescos, cozidos e saborosíssimos. Arroz com brócolis, que é melhor para a saúde do que esse daqui. Almoço, jantar, no corre-corre do dia-a-dia. E também delivery. Basta você pedir pelo delivery no link que está na descrição do vídeo. Abaixa o aplicativo do Chef Mio e você tem um cupom promocional para você pedir essa delícia aí no conforto do seu trabalho ou da sua casa. Então vem comigo. Olha o molho de maracujá no meu salmão. Olha que delícia. Venha, 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 venha nessa emoção. Que maravilha. Hum! É uma combinação tão harmônica que não dá vontade de parar de comer. Então aproveite, vem experimentar esse arroz com brócolis, esse salmão maravilhoso, com esse molho de maracujá, tem outras opções de molho também para você escolher. Mas esse daqui é sensacional, eu recomendo, eu aprovo para você. E quem está fazendo dupla com esse salmão aqui, olha, esse arroz com brócolis aqui. Vamos experimentar esse arroz também, porque é uma pegada saudável. Para o almoço, principalmente no corre-corre do dia-a-dia, ou no final de noite, aquele jantarzinho que você quer saborear, ir para casa descansar, relaxar. Olha que maravilha esse arroz com brócolis. Hum! No capricho, hein, gente? Rapaz, o Chef Master aqui, o Jean, está de parabéns. É o cara que preparou isso tudo aqui com muito carinho. E esse arroz aqui, se você vier aqui, tem que experimentar. Eu recomendo. E para provar que eu estou afim, né, de manter aí a saúde, essa aparência fitness que você conhece pessoalmente, vamos então aos legumes. Olha que trio maravilhoso. Cenoura, brócolis e abobrinha. Abre a boca para a saúde, gente. Hum! E agora vamos atacar esse filé parmegiana maravilhoso aqui. Esse eu pedi de frango. Claro que você pode escolher entre a carne de boi, a carne de frango. Pensa bem nesse filé parmegiana com filé mignon. Mas eu estou na pegada light, comecei com peixinho, né? Então vamos aí degustar essa maravilha aqui. Olha, tem também um purê de batata, que pode comer o purê num dia. E no outro, quem sabe, substituir aí por batata frita. Olha que sacada legal. E o arroz, que vai para acompanhar também esse prato maravilhoso. Então, venha comigo degustar. Vamos aqui ao filé parmegiana de frango. O queijo derretido para dar essa realeza ao frango. Afinal de contas, quem não gosta de queijo, né? Se você gosta de queijo em dobro, escreve nos comentários qual a sua paixão por queijo. Eu, como bom mineiro, sou apaixonado por queijo. Então, vem comigo nessa emoção. 3, 2, 1. Fecha os olhos e viaje comigo. E é óbvio que eu não vou deixar de experimentar esse purê aqui, porque eu estou nessa pegada super saudável. Olha que maravilha, gente. Um purê fresquinho, feito na hora, com muito carinho, muito cuidado. Extremamente cremoso, super saudável. Esse é o prato padrão. Mas, como eu disse, você pode trocar por batata frita, por exemplo. O negócio é você consumir produtos frescos e esse prato maravilhoso, tanto no almoço quanto no jantar. Então, que tal um purê de batatas aqui do The Cook? Sabe o tempero no ponto certo? Sabe o sal naquele tom ideal? É isso que você vai encontrar aqui. Gente, eu estou maravilhado com o sabor aqui do The Cook. E eu recomendo, a hora de você almoçar, ou jantar, ou um happy hour, aquele happy hour que deu aquela fominha, vem para cá, pro The Cook, aqui no Peren Center. Você está muito bem servido. Chegou aqui, procura para o Maurício. O Maurício adora te atender também, tá? É claro que eu amei conhecer o The Cook e suas delícias. É claro que tem muito mais. Tem que vir aqui, pessoalmente, o que é muito melhor, pegar o cardápio, escolher essas delícias e degustar uma a uma com a sua bebida de preferência. Então, fica aqui a minha indicação para você. E a partir de agora, vai lá na descrição do vídeo, pega seu cupom promocional, abaixa o aplicativo do Chef Lio e peça na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, as delícias aqui do The Cook. Obrigado, Maurício. Obrigado, equipe. E vamos agora ficar mais um pouquinho com essas delícias para te deixar com água na boca. Até a próxima aventura, pessoal. E vamos agora ficar mais um pouquinho com essa delícias para te deixar com água na boca.